Olá, como é que está a Sinop? Como é que está, professores, a preparação da Semana Pedagógica lá, dia 26, 27 de novembro? Tudo tranquilo? Aqui é Pablo Moreno, escritor do Rio Grande do Sul, muitos de vocês já me conhecem, e eu volto hoje para uma conversa sobre a questão da literatura e o trabalho com alguns livros, né? Já mandei vídeos sobre os dois livros meus que vocês estão trabalhando, que é O Rei Descalço e Minha Vó Teceu o Mundo, e hoje vamos dar sugestões de leitura deste livro, Cutucando a Onça com Vara Curta, do Francisco Pípio e as ilustrações de Walter Lara, da Cortez Editora. Esse livro vocês têm na biblioteca da escola, que está no kit das bibliotecas que foi adquirido pelo município, tá? Então, vamos lá, Cutucando a Onça com Vara Curta. Esse livro cria uma história para esse ditado popular, Cutucando a Onça com Vara Curta, tá? Então, rapidamente, a resenha do livro. É feita uma reunião para que se termine a temporada de caça, que acabou a temporada de caça, né? A Onça não fica muito feliz com essa decisão, e ela resolve botar uma barraca para vender banana na beira da estrada. Mas ela descumpre a regra, vai querer caçar algum bicho que não estava na reunião onde foi decidido que a temporada de caça tinha sido suspensa. E aí se desenvolve, aparece o macaco, o macaco quer comprar banana, não consegue, porque tem um boneco que... A Onça botou um boneco de cera para poder prender o macaco, né? Se alguém fosse roubar as bananas, ficasse preso no boneco de cera. Eu não vou contar a história toda, mas aí se desenvolve todo esse... O conflito, a temática em cima desse trecho de Cutucar a Onça com Vara Curta, tá? Vamos lá, então? Então, primeiro momento, como sabemos, os momentos do projeto de leitura criada pela minha editora Elaine Marita. Primeiro momento, motivação. Como é que nós vamos fazer a motivação antes da gente começar a leitura desse livro? Uma sugestão legal é que vocês deem uma tarefa para os alunos, para eles recolherem, então, com a família, algumas expressões e ditados populares. dão alguns exemplos, né? Como cada um amarra o burro conforme o dono, Deus ajuda a quem cedo madruga, que mais? A hora... Chegou a hora da onça beber água, a vaca foi para o brejo, cão que ladra não morde, dá alguns exemplos para eles levarem e recolherem com os familiares, vós, pais, tios, a maior quantidade de ditados e expressões populares. É uma forma muito boa de se trabalhar também os ditados e as expressões populares com eles. E eles vão escolher um desses ditados que eles vão anotar. Você pode dizer que no mínimo 10, digamos, né? 10. No mínimo 10. De 10 para mais. Ou, vê lá, 5, sei lá, quanto que você achar, quanto o número que você achar legal. E que eles inventem uma história para esse ditado. Pode ser uma história curtinha? Por exemplo, a vaca foi para o brejo. Como é que é? Invente uma história que tenha esse ditado, essa expressão popular. Momento 2. Caminho de leitura. Quando eles chegarem no dia seguinte, né? Ou depois de dois dias, conforme você dá o tempo para eles, é bom fazer isso sempre da sexta para segunda-feira. Esse livro é um livro indicado para os anos finais. A partir do terceiro ano, já precisa... Tem bastante texto, né? Precisa de criança já com uma leitura fluente. É diferente daquele livro dos sentimentos que nós comentamos. Esse livro já precisa ter uma leitura fluente. Talvez do quarto ao quinto ano, né? Para cima. Terceiro, se eles têm uma leitura boa. Já são... Já necessita de uma boa leitura. Você vai trazer, vai recolher, vai anotar no quadro os ditados e ver se aparece esse cutucando a onça com vara corta. Se aparecer, depois de você comentar com eles, ver a história que eles trouxeram, comentar, se aparecer o ditado, então você vai dizer, ô pessoal, hoje nós vamos trabalhar um livro que tem esse ditado. Aí, se ninguém trouxer, você vai colocar, olha, eu tenho um ditado aqui, vocês conhecem? Cuidado ao cutucar a onça com vara corta. Quem conhece? E pergunta para ele se ele sabe o que significa e o que que poderia ser esse ditado. Aí, feita a motivação, né? Dos ditados populares, chegamos no onça com vara corta. Chegamos no livro. A professora pode contar a história ou pode deixar para eles lerem, dando o caminho da leitura. Então, vai dizer para eles, olha, nesse livro foi criada uma história para esse pacto, né? Para esse ditado foi criado um pacto na floresta. Eu quero que vocês observem, então, o pacto. E os dois personagens que vão aparecer, a onça e o macaco que estão aqui, como é que eles se comportam com relação ao pacto? E como é que eles agem? Será que eles agem corretamente? E que depois nós vamos conversar sobre isso, tá? Feita a leitura. Terceiro momento. Terminaram de ler? Vamos discutir, então, o que que vocês acharam do comportamento da onça? O que que vocês acharam do comportamento do macaco? Foi legal? Não foi legal? Será que existem alguns momentos que a gente precisa suspender a caça, suspender a pesca? E é um momento, então, de que eles contam o que que eles acharam da história, né? Como é que eles reagiram, se acharam legal, se não acharam legal. E aí, terceiro momento, no momento da discussão passou, nós vamos, então, pro quarto momento, que é o momento da extrapolação. Uma atividade muito boa seria criar cartazes com ilustrações desses vários ditados ou expressões populares. Então, por grupos ou individualmente, criar cartazes, fazer um cartaz com um desenho desses ditados e fazer uma coleção desses ditados, uma coleção de cartazes até lá pra gente poder... Uma ideia pra se expor, no dia da mostra pedagógica, essa coleção dos ditados populares inspirados no livro Cutucando a Onça com o Varacosta, curta. Também, além dos cartazes com o ditado ou com a expressão, muito legal seria se houvesse uma criação de história. Pode ser uma história individual, em grupo, ou uma história coletiva sobre alguns desses ditados que vocês acharem mais legais. Pode até fazer uma votação com os alunos de cinco ditados populares ou expressões que eles acharam mais legais e criar uma história, um texto sobre cada um deles. Tá bom, professores? Até o dia 26 e 27 de novembro, na mostra pedagógica. Então, a sugestão desse vídeo é o trabalho sobre o livro Cutucando a Onça com o Varacosta, o texto do Francisco Pipio e as ilustrações de Walter Lara. Tenho certeza que os alunos vão gostar muito. Um grande abraço!